Olá, bem-vindas, bem-vindos. Coloquei esse tema, gratidão sem romantismo, porque é como eu tenho experimentado a gratidão na minha vida e acredito que talvez mais gente também possa viver a gratidão dessa forma, por isso eu decidi compartilhar com vocês aqui neste bate-papo. Bom, vou falar então um pouquinho da minha experiência, que é como eu gosto de fazer, compartilhar da minha experiência para poder trocar com vocês. Eu percebo assim que eu experimento a gratidão, às vezes com muita harmonia, às vezes com conflito, às vezes tem um sabor doce, às vezes tem um sabor amargo, a minha experiência com a gratidão, ela é cheia de altos e baixos. E eu acho que é assim porque eu acredito que os sentimentos eles convivem, eles não vivem só isolados, separados. E aí, Diana, bom dia. A gente vive vários sentimentos ao mesmo tempo, então assim, quando a gente está vivendo, quando a gente se sente grato ou grato por algo e tem aquela explosão de alegria dentro da gente, talvez seja porque tenham outros sentimentos que são muito gostosos de sentir, que acompanham a gratidão, né? Quando a gente está vivendo algo que também traz muita alegria, que traz muito ânimo, traz muito prazer. E em outros momentos, às vezes a gratidão ela vem um pouco mais tímida, mas menos eufórica, né? A gente está grata ou grato por alguma coisa, mas não está explodindo de felicidade. Porque talvez sejam situações que despertem na gente sentimentos como alívio, ou medo, ou tristeza. Eu acho que é possível a gratidão, ela viver, ela conviver com sentimentos que não são tão gostosos de sentir, né? Numa situação, por exemplo, se a gente tem um acidente de carro grave e você sai ilesa com vida, é muito, eu acho que é muito possível. Eu já vivi um acidente de carro e eu estava muito grata, porque eu estava ilesa, estava com vida. Ao mesmo tempo, estava ali aliviada por causa disso tudo, mas assustada com o acidente, ainda precisando perceber o medo. Então, assim, a gratidão, ela não era uma explosão de fogo de artifício dentro de mim. Ela era um sentimento que estava ali presente, era uma experiência que estava ali presente, de uma forma mais mais contida ou mais discreta. E talvez seja interessante a gente perceber isso. É um convite que eu tenho feito para mim. Primeiro, desmistificar essa ideia de que a gratidão, ela vai trazer uma sensação de que tudo está maravilhoso e vai dominar, né? Nosso estado emocional. Não é assim. Pode ser que a gente precisa elaborar outras questões. E talvez a gratidão, ela não esteja tendo tanto espaço para ser percebida, porque tem outros sentimentos precisando ser olhados, acolhidos, vividos, né? Elaborados. Tem isso também. Eu acho que está tudo bem a gente passar por isso. Eu tenho um amigo que recentemente cuidou do pai dele em estado terminal. E quando o pai dele faleceu, eu conversei rapidamente com esse meu amigo, ele falava, né? Da tristeza, da saudade, de uma certa frustração do que aconteceu com o pai dele. E ele falava também que ele estava muito grato por ele ter podido acompanhar o pai nesse processo de uma doença terminal, de ter podido oferecer para o pai, junto com os médicos, um tratamento que respeitava a escolha do pai, o bem-estar, que aliviava a dor. Então, assim, tinha muita gratidão na fala dele. Mas era uma fala que estava vivendo um luto, né? Então, assim, eu acho interessante, eu acho importante trazer esses exemplos para eu compreender, para eu me lembrar que a gratidão, ela não vai transformar a minha vida, não vai transformar a minha realidade num mundo cor-de-rosa. Ela não vai mudar a minha realidade, mas ela pode me trazer uma perspectiva mais ampla, né? Do que eu estou vivendo. Eu posso enxergar um quadro mais completo. Eu posso diminuir as histórias que eu conto para mim e que acabam causando mais sofrimento talvez aos desafios que eu estou vivendo. Eu vou diminuindo os dramas que eu crio, que a minha mente cria quando ela está muito focada no que não está tão legal de ser vivido, no que não está tão fácil de ser vivido. Ei, Nay, bom dia! Ai, estou muito grata pela presença de você aqui. Ainda mais que a gente conversou, né? E que você está ficando mais offline. Obrigada. Então, eu acho assim, eu vejo muita gratidão como, assim, como algo que nos lembra que a gente pode olhar a vida por algumas perspectivas, mas a gente pode também buscar ver um quadro completo. Eu não acho que a gratidão, ela consola a gente no sentido de que ela apaga o que a gente está sentindo se a gente está vivendo um desafio. Não acho que ela deve ser usada como consolo. Não é como eu gosto de usar, não é como eu gosto de me conectar com a gratidão. Quando algo está ruim, eu estou triste, estou desanimada, você diz, ah, mas também tenho isso, eu tenho que agradecer. Não, eu não estou usando a gratidão como um consolo. Ela não é uma ferramenta para me consolar ou para uma varinha de condão que vai transformar tudo num passo de mágica e que eu não vou mais viver o problema. Eu vejo muito a gratidão como, assim, como trazer minha mente para o presente também. Porque no presente existem várias coisas, o quadro é mais amplo, né? Do que às vezes o meu foco no problema ou meu foco no desafio me conta. E eu estou estudando Mindfulness, que é a meditação de atenção plena, e eu fiquei muito impressionada com a frase que eu compartilhei num outro post, que as experiências que a gente vive que são prazerosas, elas precisam ser cinco vezes mais intensas do que as experiências que a gente vive, que não são boas, as experiências que a gente chama de ruins, para que a nossa mente recorde dessas experiências prazerosas. Então, isso eu acho interessante, porque isso nos mostra, assim, como que a nossa mente, ela está, de fato, treinada para registrar o perigo, o sofrimento, a dor, por uma questão de sobrevivência, né? Porque a gente precisou disso pra sobreviver. Mas hoje, como a nossa vida, ela tem mais facilidades, a gente não tá, a gente não vive um risco de morrer o tempo inteiro, como os homens das cavernas, a gente pode começar a fazer esse treinamento da mente pra não, como eu disse, não fingir que a gente não tem desafios, mas pra trazer um quadro mais amplo do que a gente tá vivendo e pra gente poder se conectar com aquilo que também está bom, né? Que não só ao desafio, mas aquilo que também está bom, aquilo que também tá nutrindo coisas importantes pra gente. Porque a gente tem, né? Todo mundo tem o que celebrar e o que enlutar todos os dias, eu acho. E aí, eu vou falar com vocês de uma experiência que eu tive, que intuitivamente eu fiz um exercício e hoje eu vejo que ele de fato é um exercício recomendado, indicado pra gente treinar a gratidão. Teve um momento em que eu tava passando por um... eu precisava tomar uma decisão, queria mudar um pouco o rumo da minha vida, não tava muito satisfeita com o meu trabalho, tava buscando algumas mudanças importantes, mas tava muito sem pistas ainda dessas mudanças. Então, no meu trabalho, eu tinha que bater o ponto eletrônico, né? Quando a gente coloca o polegar e aí saem aqueles papeizinhos, mostrando a hora que você entrou, a hora que você saiu, a hora que você fez o intervalo, voltou. Então, todo dia eu tinha pelo menos quatro papeizinhos assim. E aí, eu me propus a todo dia, no fim do dia, escrever no verso desses papéis alguma coisa pela qual eu era grata. E o que eu percebi é, tinha dias que eu queria muito mais do que quatro papéis. Porque eu tinha encontrado pessoas de quem eu gostava, eu tinha feito coisas legais. Então, assim, tinha dias que eu tava transbordando de alegria, de entusiasmo e tava querendo anotar ali tudo aquilo pelo qual eu era grata. Em outros dias, eu tinha que fazer um exercício de memória, assim, puxar detalhes do meu dia. Quase como assim, nossa, no café da manhã eu comi um pão de queijo que tava bom, então eu vou anotar o pão de queijo do café da manhã. Eu ia pra detalhes, assim, eu esmiuçava o meu dia pra poder encontrar motivos pelos quais eu ia agradecer no fim do dia. Esse exercício, ele foi interessante pra mim porque, primeiro, ele me mostrou que quando a gente tá transbordando de alegria, animação, quando a gente tá vivendo todos esses sentimentos gostosos de sentir, de fato, a gente se conecta com a gratidão muito rapidamente. Quando a gente tá passando por desafios, quando a vida não tá tão maravilhosa assim, a gente esquece, a gente anula o que foi bom durante o dia. E aí, aquele desafio de ter que me lembrar de quatro coisas pelas quais eu era grata foi muito legal. Primeiro, pra eu perceber, assim, o foco da minha atenção, o foco do meu pensamento e como que eu me esquecia, como eu deletava aquilo que tinha sido legal pra mim. E depois, pra me mostrar também, que às vezes são as pequenas coisas mesmo que nos fazem continuar caminhando, né? Então, assim, o valor das pequenas coisas, o valor das coisas cotidianas. Em inglês, a gente tem uma expressão que é take it for granted, que é como se a gente, assim, se a gente não valorizasse mais aquilo que tá presente no nosso dia a dia, aquilo que tá meio que dado, como se fosse parte do presente, né? Imutável. E, na verdade, nada tá dado pra sempre. A gente vive a impermanência de tudo, mesmo quando a gente acha que tem alguma coisa que tá estabelecida e que não vai mudar. Tudo muda. Então, assim, por exemplo, quando a gente tá gripada, né? E quando a gente tá com o nariz entupido, é que a gente sente falta de poder respirar, né? Como é bom poder respirar sem nenhum bloqueio, sem nenhum desafio. E, normalmente, a gente nem para pra pensar em que a gente respira livremente. Então, assim, esse exercício de anotar as coisas pelas quais eu sou grata, me traz muito isso, assim, nossa, quanta coisa boa tem na minha vida. E, às vezes, eu não tô vivendo a vida ideal, a vida que eu quero viver ainda, eu tô longe dos meus objetivos, das minhas metas, eu tô longe do resultado que eu quero alcançar. Mas tudo aquilo que é essencial pra mim, tá sendo suprido, né? Eu tô com abundância daquilo que tá essencial pra mim. No post que eu fiz essa semana, né? Que eu mostrei as fotos da Tulipa, eu vivi muito isso, assim. Eu contava pra mim, nossa, tá tudo bem, porque eu tô tendo, assim, com muita abundância, tudo aquilo que é essencial pra eu viver. Conforto pra morar, um alimento com qualidade, descanso, tempo pra poder cuidar das minhas coisas. Eu tenho uma cama gostosa, eu tomo um banho gostoso que me relaxa, eu tenho troca com amigos, com amigas. Então, assim, eu tava num dia que eu tava triste, que eu precisava colher aquela tristeza, mas era importante também eu me lembrar que aquilo que é essencial pra minha vida tá sendo suprido. Porque, primeiro, pra me dar essa perspectiva maior. Segundo, pra eu também não ficar, né? Não ficar me contando de que tá tudo ruim e aí a minha energia de ação, de persistência, de perseverar, vai toda pelo ralo, porque na minha mente eu me conto que tá tudo ruim, né? E que não tem o que agradecer ou que não tem o que celebrar. A celebração, ela é muito importante também, ela é como uma luzinha no fim do túnel, né? Ela não nos dá muita força pra gente continuar andando. Bom dia, Mari! Obrigada pela companhia. Ana, eu acho isso maravilhoso. Sinto que agradecer onde estou é um raro degrau que me ajuda a subir o próximo degrau, de onde talvez eu queira ir. Se não sei agradecer onde estou, eu dificilmente consigo me abrir. Eu percebo isso também, Naya. Eu percebo isso também. E um exercício que eu tenho buscado fazer bastante, que eu percebo assim que eu preciso treinar muito em mim, aprimorar, é essa gratidão e essa celebração por cada passo, né? Eu percebo em mim um treinamento muito grande pra alcançar o resultado. E aí é muito bom a gente ter um foco no resultado, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, porque é o norte pras nossas ações. Mas cada passo, ele pode ser celebrado. E às vezes a gente acha, ai, mas é tão pouco, né? Então assim, ai, eu tô fazendo aqui essa live, né? Ai, é tão pouco fazer uma live. Gente, que celebração eu poder estar aqui trocando com vocês, né? A Mari já agradeço essa live, eu também. Porque a gente tá aqui trocando numa rede social em que às vezes as pessoas não se falam ou que brigam tanto, a gente tá aqui tirando uns minutinhos do nosso dia pra trocar, né? Pra emanar essa energia gostosa, às vezes até pra renovar uma energia pra um dia. Essa questão dos passos, Mari, você tem vivido muito isso, da celebração dos passos. E quando a gente celebra os passos, né? Cada passo que eu dou em direção a esse objetivo maior, quando eu celebro isso, me dá força. Isso é o que eu percebo, me dá força pra continuar. Pode ser que num dia a celebração de um passo, ela não esteja tão forte quanto às vezes a frustração de algo que não deu certo. E eu acolho isso tudo. Eu tava falando no início da live que os sentimentos, eles coexistem. A gente não precisa ficar buscando sentir só a gratidão, sentir só a alegria. Ou então um dia que tá triste, não tem mais nada pra celebrar porque meu mundo é só a tristeza. Os sentimentos, eles coexistem. E talvez acolher isso, acolher todos eles, perceber que a gente tem espaço pra todos eles, que a gente pode dar atenção pra cada um e que tá tudo certo. Tá triste, tá grato. Tá triste, tá alegre. Alegre por uma coisa e triste por outra. Isso nos ajuda também a celebrar. Estou vivendo a seleção do mestrado e celebrando as etapas. Me senti meio boba, mas é bonito conscientizar a vida no dia a dia. Então tá, e vou te falar uma coisa, Mari, assim, eu já me inscrevi pra matérias, disciplinas no mestrado. Eu nunca fiz uma inscrição pra um mestrado inteiro. Mas eu fiz seleção pra disciplinas no mestrado. E eu te falo que até o meu texto, defendendo o porquê que eu queria, eu já celebrava. Porque às vezes é tão difícil, né? A gente ter a clareza, assim, do porquê que a gente quer estudar aquilo ali. Quando a gente vai fazer uma seleção de mestrado, eles pedem pra gente, né? Fazer como se fosse uma defesa da sua. Pelo menos em Minas Gerais era assim. Fazer um pouquinho de uma defesa do porquê que você quer estudar. Qual é a sua intenção com aquele assunto, com aquela área de estudo. Então eu falava assim, nossa, só de preencher a ficha eu já celebrava. Porque assim, nossa, eu dei esse passo. Que pra mim não é, que não era tão fácil. E muitas vezes era difícil até entender um pouco a emenda do curso. Dependendo da área, as emendas são muito complicadas. Então eu celebro, eu te celebro sim. E só tá certa. Porque, poxa, né? É a energia que você tá colocando num foco maior. Mas é a energia, é o passo a passo. Então eu tô falando muito dessa gratidão sem romance. Primeiro pra gente trazer isso. São as pequenas coisas mesmo. E segundo, a gratidão, gente, não transforma a vida num mundo cor-de-rosa. Os problemas, os desafios não vão sumir porque a gente tá sendo grata ou grato por alguma coisa. Mas a nossa perspectiva de mundo, a perspectiva das situações vai fazer assim. Porque em vez de ficar olhando só por um ponto ali, enxergando só o problema, a gente consegue ver um quadro um pouquinho maior. E vendo um quadro um pouquinho maior, a gente tem clareza mental pra analisar o que tá acontecendo, fazer escolhas, tomar decisões, né? Quando a gente tá muito focada ali num problema, num desafio, a mente, ela começa a trabalhar em cima daquilo ali e criar. Mas e se? Mas e se? Mas o que vai ser de mim? E aí a gente cria, imagina e de repente a gente tá vivendo dentro de uma guerra interna. Porque a gente já criou um cenário todo de problemas que a gente nem sabe se vai existir. Pra mim não foi fácil, muito boa essa frase. Qual frase? Não sei. Mas é isso. Então assim, eu falei pra vocês, né? Que eu fiz aquele exercício de todo dia no verso do meu ponto eletrônico de trabalho. Eu escrevia pelo menos uma coisa embaixo de cada, atrás de cada papelzinho pela qual era grata. Nesse curso que eu tô fazendo de Mindfulness agora, eles falam pra ter um exercício da gratidão. Deixa eu só ler o comentário da Anai. Lembra da nossa conversa na beira do Rio Ganges? Ai, que saudade. Sobre as suas vontades de dar novos passos. Fiquei até emocionada de saudade. O que você já estava se preparando. É. Como foi bom, né? A gente junta lá. Ficou doido pra te encontrar de novo. Ai, que saudade. Eu tenho muita gratidão pela nossa viagem, pela nossa ida pra Índia. Foi muito bom. Muito bom. Que bom. Então, gente, nesse exercício, a frase da live é gratidão sem romance. Ah, o exercício do... Vamos voltar, é. O exercício do curso de Mindfulness é o seguinte. Eles falam pra gente fazer os dez dedos da gratidão todos os dias. Se os dez dedos forem muito, faz cinco. O que você faz? Vou convidar vocês pra gente fazer um pouquinho aqui hoje. A gente pode fazer três, tá? Pra live não ficar muito comprida. Vamos fazer o seguinte. A gente fecha os olhos. Pra gente poder se conectar com a gente. É legal. Eu gosto de fazer de olho fechado, porque eu acho que traz pra dentro de mim. A gente respira fundo três vezes pra poder trazer pro presente. E aí, com uma mão, com o dedo indicador de uma mão seco. Toca um dedo da outra mão. Vamos supor, o dedo indicador da mão esquerda toca o polegar da mão direita. E se conecta aí com uma coisa pela qual você é grata. Que aconteceu nas últimas 24 horas. Vamos fazer esse exercício das últimas 24 horas. Que aí todo dia a gente pode fazer. E todo dia a gente vai ter motivos novos pra experienciar essa gratidão. Pensa em alguma coisa que aconteceu nas últimas 24 horas pela qual você é grata. Foi uma conversa. Uma notícia. Algo que você fez. Algo que você leu. Um momento que você parou pra fazer algo que você queria muito. Uma série que você viu. Qualquer coisa. Faz um passeio que você deu. Uma comidinha. Qualquer coisa. Vai o que aparece aí no coração. E aí na hora que você pensar nisso. Celebra dentro de você. Que aí a gente aciona também dentro da gente. O sentimento da gratidão. E não fica só um exercício de memória e de consciência, né? De mente. Vamos trazer também pro sentimento. Celebra dentro de você. Celebrou? Vamos pro próximo dedo. Segunda coisa aí pela qual você vai agradecer. Que aconteceu com você nas últimas 24 horas. Pode ser algo simples. Pode ser algo que foi extraordinário. Qualquer coisa. O cheiro de uma comida feita na hora. O cheiro da roupa limpinha, lavada. Alguém querido que foi vacinado. Qualquer coisa. Lembra. Celebra no coração. É importante a gente trazer pro sentimento. Porque é o sentimento que vai transformando o nosso estado emocional. Vamos pro terceiro dedo. Que vai ser o nosso último. Pensa em mais uma coisa. Que aconteceu. Que você fez. Que você ouviu. Que você falou nas últimas 24 horas. E pela qual você é grata. Celebra no coração. E aí pra essa live a gente faz com três dedinhos. Mas eu te convido a fazer pelo menos cinco dedos todos os dias. Se você puder faça dez. Que é o exercício do meu curso de Mindfulness. A gente vai fazer dez. E sempre traz a emoção. Porque senão fica um exercício automático da mente. Ah, eu sou grata por isso, 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 isso. Mas a gente não vibra. Na emoção da gratidão. E a transformação é viver, né? É sentir. Claudinha, quando você tem um hábito da gratidão. Ela passa a ser automática. É, porque é. Da mesma forma como enxergar o que tá. O problema é automático. Porque a gente tá treinada a ser assim, né? Fazer isso. Quando a gente passa a treinar a gratidão. Virar hábito. Fica bem automática mesmo. É isso, queridas. Bem simples. Bem fácil de colocar no dia a dia. Faça pelo menos cinco dedinhos todos os dias. É um exercício muito bom. Pra gente ter vivido a gratidão de forma mais espontânea. É. Você fala espontânea como, Mari? Eu percebo assim. Eu reclamava muito antes. Não conseguia agradecer. Eu percebo em mim que quando eu consigo estar mais no presente, quando eu consigo viver mais o presente, quando minha mente tá vivendo o presente, a gratidão, ela vem mais naturalmente. É. É emoção. Eu que agradeço, Nay, todo mundo que esteve aqui. E é isso, gente. Espero que esse convite, a gratidão, sem expectativas de um mundo cor-de-rosa, de uma vida sem problemas, ela, esse convite ajude vocês como tem ajudado a mim. Eu que agradeço. Que bom, eu durmo e agradeço. Isso mesmo. Acordo e agradeço. Eu que agradeço vocês. Até a próxima live. Um beijo pra todas. Tenham um ótimo dia.